Música Durante participação no programa Por Dentro do Governo, o ministro Gilberto Kassab, da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, falou sobre os usos do satélite brasileiro nas áreas de defesa, educação, saúde e internet para todos. Acompanhe. Com o satélite brasileiro que já está em operação, já está estabilizado, nós poderemos em breve ter a sua operação. Nós estamos firmando convênios com o Ministério da Defesa, 30% da capacidade do satélite vai ser disponibilizado para a defesa para que ela possa monitorar as nossas fronteiras. Isso vai trazer condições de um enfrentamento com mais qualidade ao combate às drogas, ao tráfico de drogas, ao contrabando. Nós firmamos convênios com o Ministério da Educação que nos permitirá levar a banda larga para todas as escolas públicas do país, qualquer que seja a esfera, municipal, estadual, federal, e estamos fazendo um convênio semelhante com o Ministério da Saúde, que nos possibilitará levar, através da operação desse satélite, a banda larga também para os equipamentos públicos de saúde. Isso vai melhorar sensivelmente a qualidade do atendimento, porque os diagnósticos poderão ser feitos remotamente, porque o controle das operações poderão ser feitos com muito mais eficiência. E agora nós estamos lançando o programa Internet para Todos, que é a abordagem que você faz na sua pergunta, que vai nos permitir levar, qualquer que seja a localidade do Brasil que não tenha conectividade, levar a internet, levar a banda larga.